Fala, galera! Guilherme Trindade aqui. Você está no canal ITF. Antes de mais nada, eu sempre falo isso, já estou cansado de repetir, mas se inscreva no canal e clique em gostei para dar aquela mão nozinha. Você sabe qual é o assunto de hoje? Já vou começar perguntando, sabe? Você sabe a diferença entre um gancho e um uppercut? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, hook, gancho, uppercut. Não, não é a mesma coisa. Hook e gancho, sim, é a mesma coisa. Se você pegar a tradução literal, hook, H-O-O-K, gancho e uppercut. A gente pegar aqui a tradução literal também, corte para cima. Professor de inglês, e aí? Corte para cima, hein? Corte para cima, perfeito. Pessoal, é um assunto que já é discutido, já é até um certo debate em diversos meios de lutadores, atletas, instrutores, professores, sobre o gancho e o uppercut. Gancho, uppercut, gancho, gancho, uppercut. Não, não é a mesma coisa. Eu também já tive essa dúvida. Pesquisando por diversos locais e canais e meios de busca de conhecimento, eu busquei as respostas que mais são plausíveis, sobre caras bastante especialistas, ou treinador de seleções olímpicas, pessoal com bastante know-how, ao qual eu não citarei o nome aqui para vocês, até para não deixar outros que já foram meus instrutores de verdade com déficit de não ser reconhecido. Ah, não, o fulano, o meu tranciclano de não falou de mim, e aprendeu aquilo comigo, então não falarei. Vamos lá ao primeiro, então. Uppercut. Como o nosso professor de inglês aqui falou para nós, corte para cima. Então se eu pegar aqui, vamos supor que nós vamos cortar aqui, e eu pegar aqui, nós temos o quê? Um corte horizontal. Se nós pegarmos assim, nós temos o quê? Um corte vertical, porém, de cima para baixo. Seria um corte para baixo. Então, para nós termos um upper, corte para cima, teremos aqui um corte para cima, um uppercut retinho na vertical. Então, nós temos a seguinte postura para a execução de um uppercut. O quê que eu preciso dele? Estar 100% na vertical. Se nós pegarmos o sentido literal da palavra uppercut, nós temos aqui a necessidade de que esse golpe esteja na ascendente, de baixo cotovelo apontando para o chão, punho apontando para o terno. Tenho aqui o corte para cima. Ah, então, esse aqui seria o corte para cima. Uppercut. Com a mão de traço. Você vai ver um atleta que fazia muitos, muitos e muitos, muitos uppercuts. Era o Mike Tyson. Então, você vê que ele pega de baixo para cima, dividindo a guarda do seu adversário. Se o adversário está aqui, o uppercut vai entrar de baixo para cima. Se o golpe entra meio de lado, ele já não divide mais a guarda. Então, nós temos aqui um corte diagonal. Concorda comigo aí, Felipe? Corte diagonal, corte diagonal, corte diagonal. Ainda de baixo para cima. Porém, na diagonal. Nós teríamos um gancho. Eu não tenho mais um uppercut, que é um corte para cima. O golpe é onde eu divido a guarda. Eu divido exatamente em dois. Eu estou com dois braços aqui. Então, com o cotovelo para o chão, mão para o teto, na subida. Na ascendente. Uppercut. Jogando diagonal. Gancho. Ou hook. Você deve ter ouvido falar, já deve ter visto até. Jab, direto, cruzado. Ou melhor, jab, direto, cruzado. Cruzado. Será que isso aqui é um cruzado? Eu já falei sobre o que é um cruzado. Com foco a cabeça. Então, você tem cabeça alinhada com a cabeça. O punho alinhado na cabeça. O cotovelo alinhado com o punho na horizontal. E seu ombro posturado e dando rotação. Isso é um cruzado. Se o golpe já estiver na diagonal, ele não é um cruzado. Até que é. Se eu jogar ele em diagonal, ele é um gancho. Se eu jogar ele na vertical, devidamente alinhado, é um uppercut. Uppercut. Gancho. Cruzado. É uma linha tênue entre o cruzado e o gancho. E entre o gancho e o uppercut. Então, é muito fácil você achar que um gancho é uppercut. Ou um gancho é cruzado. Embora o cruzado e o uppercut estejam muito longe um do outro. Mas o gancho, pode-se dizer que é o meio do caminho entre esses dois golpes. Então, galera, em resumo, a diferença entre o uppercut e os ganchos, ou hook, está entre a postura ser reta ou angulada. O corte dele, corte de baixo para cima. Então, uppercut. Gancho. Está retinho, está de baixo para cima, uppercut. Está angulado, está na diagonal, gancho, ou hook. Óbvio que quando eu falo só a posição, eu digo a posição do braço, né? Digamos que é um corte lateral, um corte diagonal e um corte vertical. Óbvio que também tem a diferença da rotação, postura, flexão dos seus joelhos. Então, tem toda a conduta que envolve o seu corpo. Mas, quanto a dúvida, só se falando dos braços, a gente pode dizer que é horizontal, diagonal, vertical. Você vai ver um cara que fazia esses uppercut com um absurdo de... O Mike Tyson já falou. Já falei? Já. Já falei mesmo? Já. Pô, ele fazia pra can***. Ele ficava assim até, ó. De lado, dão assim. E olha só aqui, ó. Ele buscava lá embaixo, aqui na costelinha, ó. Não! É massa de ter assistido esses vídeos em câmera lenta com áudio. Tem umas que, claro, meu, parece uma pedra. Parece de um cara jogar uma pedrada na cabeça do cara. Oh, bonito, ó. Desjeitinho, ó. Beleza, galera? Espero que isso ajude a esclarecer as dúvidas que vocês têm entre a nomenclatura dos golpes. Uppercut e Hulk. O Felipe pode deixar alguns vídeos relacionados pra você aqui do ladinho, que é muito legal vocês assistirem muitas coisas. Vocês estão perguntando, mas vocês não estão pesquisando aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e me segue lá em arroba Trindade Oficial. Deixe no seu comentário o que você achou desse vídeo. Hoje eu fico por aqui. Hoje é só e até a próxima.